Olá, viajantes do Vale, como vocês estão? Pedro aqui em mais um vídeo. Pessoal, hoje vamos falar sobre O Senhor dos Anéis. Para ser mais específico, nós iremos falar tudo o que você precisa saber da série de Senhor dos Anéis, primeira temporada, para assistir esta segunda temporada. Sem mais delongas, vem comigo. Primeiramente, eu queria falar para vocês que o mundo de Senhor dos Anéis é muito extenso, muito antigo também. O criador de Senhor dos Anéis, o J.R.R. Tolkien, é considerado o pai da fantasia moderna. O cara que definiu o metagame de como produções de fantasia medieval devem ser. Tivemos outros autores também, mas Tolkien foi o principal, sem sombra de dúvidas. E nós fizemos um vídeo aqui no Vale falando sobre a sua vida, sabia? Vamos deixar aí no card. E quando ficamos sabendo que a Amazon ia adaptar uma série de Senhor dos Anéis, e eles falaram que o orçamento ia ser muito grande, e foi divulgado que foi o maior orçamento da história, a expectativa foi lá para cima, inclusive desse que vos fala. Porém, entretanto, contudo, todavia, eles tinham algumas limitações, como por exemplo, da história, do roteiro, porque eles só têm os direitos de uns apêndices do livro Retorno do Rei dos Senhores dos Anéis. Eles não têm, por exemplo, o direito do Cimarillion, que é um livro, que é prelúdio da Sacra dos Senhores dos Anéis, que conta a história da Primeira Era, da Segunda Era, praticamente a Bíblia ali do mundo de Tolkien. Então a missão da Amazon não era fácil de emendar, porém, eles tinham uma galera ali, uns consultores que manjavam muito de Senhor dos Anéis e tal. Peter Jackson, o diretor da trilogia dos filmes de Senhor dos Anéis, falou que poderia ajudá-los, ajudar a Amazon, fazer uma consultoriazinha para eles, mas a Amazon simplesmente esnovou o cara, falou, beleza, e ignorou o cara. E a primeira temporada, quando eu assisti, eu gostei mais do que agora, e agora eu acho bem... mais ou menos. E vamos dar um resumo aqui da primeira temporada, para depois eu comentar um pouquinho mais sobre a segunda temporada. Na época que foi lançada a primeira temporada de Anéis do Poder, a primeira temporada de A Casa do Dragão, o spin-off do Game of Thrones, veio junto, e muita gente, inclusive eu, que não estava botando fé da série derivada de Game of Thrones, A Casa do Dragão, no geral, foi a melhor que de Senhor dos Anéis. Então no comecinho da série, Os Anéis de Poder, nós vemos o paraíso de Valinor, onde Valinor é uma terra élfica, que fica distante da Terra-média, e nós temos a sua história contada nos livros, no livro Simarillam, no caso. Aqui a gente tem um vislumbre bem rápido, e nós temos uma batalha contra Morgoth, que é conhecido como o Senhor do Escuro do Mundo de Senhor dos Anéis. E detalhe que esse acontecimento da batalha contra Morgoth define o fim da primeira era. Senhor dos Anéis é dividido em três eras. A origem do mundo de Senhor dos Anéis até essa batalha contra Morgoth, aí a segunda era, que é onde nós estamos vendo os acontecimentos da série dos Senhores dos Anéis, que se passa bem antes dos filmes dos Senhores dos Anéis e do Hobbit, e a terceira era, que é onde passa os filmes do Hobbit e dos Senhores dos Anéis. Então continuando sobre a série, o irmão da Galadriel foi morto, e ela quer continuar caçando Sauron, porém o rei dos elfos dissolve o seu exército. Então ela é mandada para Valinor, fala, ó, fica tranquila aí, aconteceu isso com seu irmão, fica de boinha. Porém no caminho para Valinor, ela pula do barco e volta para a Terra-média, e fala, não, quero, né, vingar o meu irmão, sangue no zóio. Então um grupo de humanos encontra ela no oceano, incluído Helbrandt, um personagem muito icônico, guardem esse nome aí da primeira temporada. Ele a leva para o reino de Númenor dos humanos. Lá Galadriel não se dá bem com a rainha, porque essa não tolera elfos. Galadriel, ou para os íntimos Gala, descobre então que o mapa do sul é o símbolo de Sauron, e Helbrandt é o rei perdido dessas terras. Gala convence Númenor a ajudar as terras do sul, que é as terras do Arondir. O que acontece aqui? A gente vai falar o arco todo de um personagem, depois, que nem nos livros dos senhores anéis, a gente tem conclusão de aventuras, depois volta um tempo para contar a história do personagem, e aqui a gente vai fazer mais uma coisa. Então a Galadriel vê a necessidade, né, que alguma coisa, algo de errado não está certo, sabe que no sul tem a treta, e vai lá ajudar o sul, socorrer o Arondir. Ela chega no sul no momento que Adar, um dos elfos vilanescos aí da primeira temporada, está atacando e consegue salvar a galera. Logo em seguida, Helbrandt se revela como Sauron e tenta seduzir Galadriel com poder. Ela recusa e foge para Mordor. Vamos falar agora do arco do Arondir, que é um elfo inédito aqui, que eu achei o personagem bem legal, é tipo o Legolas. Lá nas Terras do Sul, Arondir tem um relacionamento com a humana chamada Brawing. Arondir descobre que uma vaca morre, e é graças a uns orcs que estão por perto. Esses orcs destruíram uma vila ao lado. Então o Arondir é capturado, o Arondir vai lá verificar, tal, averiguar, e é capturado pelos orcs. E os orcs cavaram um túnel sobre a vila que o Arondir morava. Eles invadem a vila, os orcs invadem a vila, e Brawing lhe deram uma evacuação, matando um orc. Depois o Théo, seu filho, encontra uma espada de Sauron, e depois essa espada toma forma, se revelando Narsil, uma espada mágica lendária. E que ativou seu poder ali nas mãos do menino, fica um mistério no ar. O Arondir escapa, mas é capturado novamente, levado para o líder dos orcs chamado Adar, aquele personagem que nós falamos que vai tretar com a Galadriel no final. Adar diz que não é Sauron. Nas Terras do Sul, os humanos se refugiam nas torres élficas, e Adar envia uma mensagem de rendição morte. E eles, claro, vão na rendição, e depois tem aquela treta toda do Arondir, e a Galadriel que vem ao seu resgate, para derrotar os orcs. Que estão pavimentando o terreno para Sauron, que sabemos que lá vai se tornar as Terras de Mordor, onde a escuridão se deita. E temos o outro arco, que é o do Elrond, né? O nosso querido elfo, que é o Smith lá do Senhor dos Anéis. Elrond tem sua saga aqui, ele é recrutado pelo elfo ferreiro Celebrimbor, ou Celebrimbor, ou Celebrimbor, o mesmo dos jogos recentes dos Senhores Anéis, aliás. O Shadows of Mordor e o Shadows of War. Jogo interessante, viu? Nós já testamos aqui. Vamos deixar aí no card para vocês darem uma olhada. O pessoal reclamou pra caramba que o Celebrimbor aí da série é muito velho. Vocês acham? Comentem aí embaixo. Celebrimbor quer fazer uma forja especial, mas precisa ajuda dos anões. Então Elrond vai à cidade dos anões Khazadun. Lá ele encontra seu amigo e príncipe dos anões Durin, que tá magoado por ele não ter o visitado em 40 anos. Eles fazem as pazes e Durin o apresenta à sua esposa. Durin revela a Elrond o Mithril, que é um valioso e poderoso item que tá lá na mina dos anões. Então eles começam a escavar, mas o pai de Durin o proíbe devido ao perigo que isso pode trazer. Nas profundezas, eles encontram um Balrog. Mas beleza, Balrog, valeu, falou, né? Não chega a ter treta, não. Então Elrond volta com o Mithril em mãos. E na Terra dos Elfos, eles criam três anéis, combinando o Mithril com outros metais. Então por fim, no último núcleo aqui que nós temos da série, o núcleo dos pés peludos, que são os descendentes dos hobbits, Nori encontra um homem misterioso, vindo de um meteoro que caiu perto dela. Nori, que é a personagem principal aqui desse arco. O pai de Nori quebra o tornozelo e o homem misterioso os ajuda. E então eles vêm com o homem misterioso, eles estavam desconfiados dele, mas é bonzinho. O homem misterioso também enfrentam lobos pra ajudar os pés peludos. E também eles enfrentam um grupo estranho. Três pessoas bem pálidas ali, achando que esse homem misterioso era o Sauron. Então Nori viaja com o homem misterioso, que mostra características muito parecidas com o Gandalf. Sim, não chegou a falar, né, confirmar, mas tudo indica que esse cara aí é o Gandalf. Então, essa temporada acaba em Mordor, a terra da escuridão. Sauron está lá querendo forjar um anel. Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer. E na escuridão aprisioná-los. Essa é a escritura do anel. E aí, vocês acham que a segunda temporada vai ser melhor que a primeira? Na verdade, não precisa de tanto. Precisa de algo considerável. A primeira temporada foi bem arrastada, de um modo geral. Oito episódios pra contar esses quatro arcos foi meio cansativo. Eles poderiam ter resumido muito. Se tivesse, sei lá, uns cinco episódios ali já estaria suficiente. Mas aí ficou arrastado e tal. Mas tem um potencial. Teve umas coisas interessantes. Vamos ver como eles vão resolver esses arcos agora, nessa próxima temporada. Que parece que vai ter mais ação. Esse último trailer que saiu do Anéis de Poder tá a cara dos filmes dos Senhores Anéis. Eles falaram que, né? Renegaram o Peter Jackson. Mas aparentemente, eles fizeram algo muito parecido com os filmes de Peter Jackson. Hora, hora, hipocrisia, né? Produtores da Amazon. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Parece que o negócio vai ser interessante. Fiquem ligados aqui no Vale para mais informações. Queremos agradecer aos membros do canal do Vale. Muito obrigado por ajudar o Vale nas atividades. Se você quiser ajudar o Vale, link na descrição. Siga a gente nas redes sociais também. Twitter, Face, Instagram e tudo mais. Tudo na descrição aí. E fiquem ligados no Vale para mais notícias e informações sobre os Senhores Anéis. Sobre os Anéis de Poder. Um grande abraço. Vejo vocês na próxima. E até mais. E até mais.